Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Esta versão final da proposta do Governo para a Constituição do Fundo de Apoio Municipal é menos penosa que a proposta inicial do Governo e muito penosa quanto à solução financeira defendida pelo Partido Socialista e que seria aceitável, justa e adequada no auxílio financeiro às autarquias e aos municípios sobre endividados. O Partido Socialista não desvaloriza o acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, mas devemos dizer e reiterar que esse acordo fica longe daquilo que tem sido a defesa e a crítica que nós denunciamos neste processo, tanto na generalidade como na especialidade. E por isso, Senhor Deputado Altino Bessa, gostaria de colocar algumas questões. O Senhor Deputado não acha que é uma intromissão na autonomia do poder local obrigar todos os municípios sobre endividados, que estejam nessa condição de sobre endividamento, a aderirem ao programa de ajustamento municipal. Não deveria ser isso uma opção dos órgãos municipais, dos órgãos autárquicos, democraticamente eleitos e legitimados pelo voto popular. Não haja uma intromissão na autonomia do poder local que o programa de ajustamento municipal, que vai ser imposto obrigatoriamente a esses municípios, aplique uma carga fiscal máxima aos contribuintes particulares e empresas desses municípios. Por exemplo, IMI ao máximo, derrama ao máximo, participação variável no IRS ao máximo, taxas de água e saneamento ao máximo, de acordo com as diretrizes da entidade reguladora, eliminação da concessão de benefícios e isenção de taxas a IPSS, essa carga fiscal máxima que vai ser exercida nesses municípios obrigatoriamente por parte do Fundo de Apoio Municipal, o Senhor Deputado não considera isso uma intromissão na autonomia do poder local, não considera também uma intromissão, aliás, um problemático e injusto exigir a todos os municípios portugueses que contribuam para a capitalização do fundo, um fundo de 650 milhões de euros, sendo que há municípios, como já foi aqui dito há pouco, que estão a fazer um esforço enorme para saírem de uma situação de sobreendevidamento, para não serem sujeitos obrigatoriamente ao Fundo de Apoio Municipal, a essa carga fiscal máxima que agora vão ter que disponibilizar milhões de euros nos próximos anos para capitalizar o fundo. E, Senhor Deputado, diga-nos também qual é a posição e opinião do CDS quanto às propostas que o Partido Socialista apresentou no processo de especialidade para reduzir a taxa diva da eliminação pública para a taxa reduzida e também na redução da taxa diva para as refeições escolares e os transportes escolares. Resumindo, consideramos que esta proposta final do Governo é menos penosa que a proposta inicial, mas é muito penosa quanto à solução ideal que seria de aplicar como solução financeira de auxílio às autarquias sobreendevidades. Obrigado.